Se liga como foi o primeiro treino da Seleção Brasileira com as novidades aí da última convocação. O elenco ainda não está completo, faltam alguns jogadores, porém já tem aí novidades como o André, como o Yuri Alberto, o goleiro Mikael, o Vitor Roque e algumas outras novidades. Veja aí o resumo do treino da Seleção Brasileira. E é uma Seleção Brasileira bastante diferente, não só na comissão técnica com o treinador interino, o Ramon Menezes, mas os jogadores que foram convocados, 10, estão pela primeira vez no time principal do Brasil. Entre esses 10, 5 estiveram no sul-americano sub-20, conquistado pelo Brasil, que teve o comando do técnico Ramon Menezes. E para essa molecada estar aqui é como se a ficha ainda não tivesse caído. E um outro jovem que também esteve no sul-americano sub-20 é o André, do Fluminense, e que já está se preparando para os famosos trotes, os novatos da Seleção Brasileira. Para se ter uma ideia da renovação dessa lista que o Ramon Menezes chamou aqui para o Marrocos, 11 jogadores nasceram nos anos 2000. O mais velho é o Casimiro, que nasceu em 1992. O Brasil vai pegar um adversário complicado, o Marrocos foi semifinalista na Copa do Mundo, passou por Portugal, por Espanha, até perder para a França. E terá aqui nomes que são conhecidos do futebol mundial, do futebol europeu, como o Hakimi, o lateral do Paris Saint-Germain, e também o Ziyech, o atacante do Chelsea. Além disso, uma torcida que joga junto. Os marroquinos são muito apaixonados por futebol. A seleção fez uma excelente campanha e é a primeira vez que vão jogar aqui depois da Copa do Mundo. Boa bola, boa bola, boa bola. 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 Obrigado.